Agora, a situação do Cruzeiro, gente, é desesperadora. Você viu o desabafo do Fábio, né? Sim, é. Agora, o que é incrível é o seguinte, esperou todas as caras que eu tô lá. O Fábio participou disso tudo, né? Pois é, tem isso. Esperou a quadrilha embora e dá pra lá. Enquanto a quadrilha esteve, beneficiou-se daquilo. Aí, agora, desabafou. Mas, meu Deus, eu tô vendo o Cruzeiro repetir o Fluminense. Imagine o Cruzeiro na Série C. É. Mas, sem dúvida, tem uma diferença, né? O rebaixamento do Fluminense foi um regulamento maluco que eram chaves, que classificavam pra outra fase da Série B. O Fluminense fez um jogo, acho que com o Náutico. Ele poderia se classificar e tinha uma remota chance de rebaixamento. E aí, aconteceu tudo errado e daí ia pra Série C. Eu lembro bem que o Fluminense joga pra se classificar. Os jornais falam Vitória classifica o Fluminense, blá, blá, blá. De repente, aconteceu tudo ao contrário. Perdeu o jogo e o Fluminense foi rebaixado pra terceira divisão. No dia seguinte, o Fluminense foi rebaixado pra terceira divisão. Tava tentando se classificar. Não, caiu. Tava na terceira. O Cruzeiro, ele tá conseguindo fazer um trabalho consistente pra ser rebaixado. Isso. Mesmo com os pontos que perdeu lá na FIFA, mesmo assim, que tivesse no meio da tabela, quatro, cinco pontos abaixo do G4, tá lá enterrado. Vai chegar uma hora que esses seis pontos não vão fazer diferença. Ah, não subiu por causa dos seis pontos. Já não é mais isso. Saiu do Profute, foi expulso do Profute. Teve isso também ontem. Quer dizer, e agora? Essa dívida com o governo federal, agora ela fica mais complicada ainda. O impressionante que eu acho nisso tudo é que tem torcedor... Do Cruzeiro, não. Tá todo mundo calado. Aqueles que não apoiavam os maus dirigentes e que não ficavam atacando jornalistas que tentavam abrir seus olhos, esses não têm culpa. Mas os torcedores que apoiavam essa gente, que ficavam contra quem só tentava botar uma luz ali e mostrar que tinha coisa errada acontecendo, esses merecem sofrer. Apoiou o mito aí, né? Tinha lá o mito e tal. Mito aí, mito aí, mito aí. Esses aí estão sofrendo e merecem, porque deram chancela, patrocinaram. Hoje, a internet, a informação circula. O torcedor só é bobo se ele quiser, gente. Se ele quiser se informar, ele sabe. Os balanços são publicados. Então, você vê um balanço, ele tem uma coisa que você não entendeu muito bem, você vai ler uma matéria ou outra. Então, o cara que apoiou, esse pediu para chegar nessa situação. E é sócio nessa desgraça toda. E eu acho incrível que tem torcedor de outros times que, quando você aborda esse assunto, situações diferentes, de repente, não são situações tão graves. Os caras também não gostam que falem, não. Quer dizer, o cara gosta... Tem torcedor que gosta de ser iludido, gosta de ser enganado pelos mesmos, gente. É impressionante. Tem muita gente querendo cruzeirar. E o sentido do cruzeirar é cada vez pior, né? Porque daqui a pouco o cruzeirar pode virar a Série C do Campeonato Brasileiro. E encalacado em uma dívida tremenda, esse problema do Profute, não vai parar. Não vai acabar o cruzeiro, porque tem muita torcida. E no Brasil, o clube de futebol não acaba. Se fosse um clube lá de fora, talvez fosse decretada a falência e ia acabar o cruzeiro. Tem que refundar o clube.